A inovação está desvandando os segredos mais antigos e guardados da floresta. Escondidas profundamente sob a casca das árvores estão soluções poderosas. A química das árvores nos permite utilizá-las de maneiras que antes nunca imaginamos serem possíveis. Os plásticos nocivos podem agora ser substituídos por alternativas biodegradáveis derivadas da madeira. Podem substituir grafite e metais em baterias e criar fibras novas e sustentáveis para ajudar a remodelar a indústria da moda. A tecnologia está constantemente desenvolvendo novos materiais sustentáveis a partir de árvores. Daquelas que podem nos curar, há aquelas que nos fornecem um lugar para viver e trabalhar ao mesmo tempo que fixam o carbono. A inovação dos drones estão mudando a forma como gerimos e protegemos as nossas florestas, ajudando a detectar e combater incêndios florestais, além de preservar a biodiversidade e os ecossistemas frágeis. Florestas, novas soluções para um mundo melhor.